Quem você quer ser? Quem você quer ser? Não tenho nada a perder Que você, que você, que você, que você Eu sei, 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 que você Uma pessoa boa no mar Uma pessoa boa no mar Uma pessoa boa no mar Um dia eu brinquei com meu irmão Mas eu fiquei com o coração Uma pessoa que já chegou Pois eu não deveria ter feito isso Eu abri minha rapaz do meu lado Porque agora tem a rapaz do meu lado E então fala pra todo mundo Que é melhor assim Eu não quero mais gritar Quero ficar, quero mais na minha vida Só brincar, um lado bom é você Não tenho nada a perder Que você, que você, que você, que você Você, 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 você Vamos lá, todo mundo Quero ver todo mundo cantar Primeiro, segundo, terceiro Quatro e quinto ano, B e A Agora, olha pra mim Tô jorrente As coisas vão mudar sim Não é o fim Vamos aprender E repetir Que não deve se tratar ninguém assim Eu sempre digo que as pessoas têm coração Não importa sua aparência E sim como são Sempre de olho aberto e pare de apelidar Criança nota 10, sabe respeitar Porque respeito é bom E todo mundo gosta Então fique ligado na nossa proposta Que é de paz, mas precisamos mais Veja sua voz, todo mundo quer paz Eu não quero mais gritar Quero ficar, quero mais na minha vida Só brincar, um lado bom é você Não tenho nada a perder Que você, que você, que você, que você Você, você, você Você, você Eu não quero mais gritar Quero ficar, quero mais na minha vida Só brincar, um lado bom é você Não tenho nada a perder Que você, que você, que você Você, você Você, você Você, você Você, você Uma pessoa boa por Uma pessoa boa por Uma pessoa boa por Amém você Você, você Obrigado.